Ó, locutor aqui querendo gravar, só que três, três não, quatro, tem mais um lá, quatro camaradinhas que não param de berrar, olha isso, quatro quero quero, aí o locutor não consegue gravar, né, olha isso. Ah, sossegaram agora, finalmente, pronto, tava bom demais pra ser verdade, né, eles já estão o que, sei lá, uns 20 minutos nessa cantoria aí, ó, e eu não consigo gravar, não tem como, eles querem participar da gravação, só pode. Ah, se mandaram, isso. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um pouquinho diferente, né, eu quero falar um pouquinho a respeito dos desafios que um locutor tem, um locutor iniciante, falando de locutor publicitário, aquele locutor que vai gravar comerciais, que grava comerciais, grava carro de som, né, você viu aí, eu botei o vídeo dos quero quero, quatro quero quero me atrapalhando, porque eu queria gravar e não conseguia, e fui lá e filmei, e aí me motivou a gravar isso, é, falar a respeito disso, é, uma hora vai ser um quero quero berrando lá fora, e aí você, como um locutor comercial, um locutor publicitário, você vai querer gravar e não consegue, porque eles cantam alto, hein, é alto demais. Às vezes é a rua movimentada, se você for gravar, de repente aí, não sei como é aí na sua casa, né, na sua rua, se você for gravar ali no horário de seis horas, o movimento tá grande, ou sete e meia da manhã, oito da manhã, o movimento tá grande, meio dia, né, é aqueles horários ali, o pessoal tá indo trabalhar, saindo pra levar filho na escola, ou voltando do trabalho, e aí é aquele movimento, às vezes é isso, às vezes a sua rua tá tranquila, você senta pra gravar, tudo bonitinho, tudo certinho, você vai gravar, mas o que que acontece? Passa uma moto, pronto, você já, já atrapalhou, você para a gravação. Às vezes essa moto passou, aí você vai retomar a gravação, daqui a pouco ela tá voltando, atrapalhou de novo, e assim vai, é um ônibus que passa, é o caminhão do lixo, é o cachorro do vizinho latindo, às vezes é o outro cachorro do outro vizinho latindo com o primeiro cachorro do primeiro vizinho, daqui a pouco é a rua toda da cachorrada latindo, não é assim? Tem rua aqui, cada casa tem um cachorro, e todos eles latindo, começou com um, né, passou um, passou alguém na rua, um andarilho passou ali na hora, pronto, ou o caminhão do lixo, né, que passa e a cachorrada fica doida, e assim vai, pode ser um monte de coisas, né, aí são coisas externas, que vem lá de fora, lá da rua, e você, locutor publicitário, precisa gravar e essas coisas atrapalham, às vezes o horário é terrível, dependendo do horário é terrível, às vezes a sua dificuldade não é tanto lá fora, os barulhos externos, pode ser também, e aí se soma a outra coisa, que é o quê? Às vezes você tem dificuldade dentro de casa, já atendi algumas alunas, mulheres, principalmente, teve homem também, mas que tem filho pequeno, e aí? Filho ali de um aninho, dois aninhos, aí é difícil? Claro, eles não entendem, né, depois logo eles vão crescendo, vão entendendo, que o momento ali que a mamãe foi gravar, o papai foi gravar, ali não dá para atrapalhar, mas quando eles são bebezinho, um aninho, dois aninhos, eles não entendem, e um filho pequeno pode sim atrapalhar o seu momento de gravação, né, você é um locutor publicitário, uma locutora publicitária, precisa ter um sossego, sei lá, se você vai gravar um comercial, por exemplo, de 30 segundos, você vai precisar ali uns 3, 4 minutos, né, contando tudo, lê o texto, grava, errou, vai gravar de novo, vai mandar para o cliente, vai escrever alguma coisinha, 4, 5 minutos, então, entendeu? E às vezes é mais, você precisa gravar 3, 4 comerciais, ou não, ou é um texto maior de 2, 3 minutos, tudo demanda tempo, né, lógico, não é só o tempo da gravação, tem outro tempo a mais ali, de preparo, de edição, enviar para o cliente, escrever alguma coisa para o cliente, tá, então, às vezes é isso, é a rotina do dia a dia, tem gente que faz a mentoria, o curso comigo, e faz faculdade junto, é outra dificuldade, não sobra tanto tempo, eu tenho uma aluna que enfrenta essa dificuldade, ela faz faculdade, tem a família, e ela ainda faz o curso comigo, então, às vezes ela diz, olha, eu tô, essa semana tá terrível, tudo bem, tranquilo, você tá vendo como é que é? Eu sei que, de repente, aí você está tentando iniciar na locução publicitária, e você enfrenta esses desafios, barulho externo, dificuldades da rotina da casa, com filhos, com a família, e tem outras dificuldades também, por exemplo, tive aluno que a dificuldade era a questão da desconfiança de familiares dentro de casa, sabe aquela coisa assim, às vezes a pessoa não apoia, e ainda tira sarro, fica fazendo piadinha, e a pessoa quer, quer aprender a fazer locução, às vezes está no início, quer aprender a locução, e sente essa, sabe, pessoas que não ajudam, atrapalham, ah, ó, ó o locutor, ó a locutora vai lá gravar, ó, ah, e a pessoa fica, às vezes fica acanhada, não se sente à vontade pra, naquele momento, sentar e gravar, e uma coisa, quando você vai gravar, você tem que se soltar, é necessário isso, você precisa sentar, se concentrar, você vai gravar um texto que é animado, você precisa gravar animado, e tem alguém na casa, que de repente você, por ter alguém na casa, você já vai se acanhar, sabe, ficar preso, não vai se soltar, atrapalha também, então, tô gravando esse vídeo, só pra mostrar pra você, que está iniciando na locução publicitária, ou algo relacionado, você vai gravar textos, né, pro seu canal no YouTube, de repente, eu sei como é que é, existem sim essas dificuldades, e por mais que você tenha um estúdio em casa, você preparou um cantinho, com aquelas espumas na parede, de estúdio mesmo, ou você enjambrou alguma coisa, deu um jeito ali, você se virou e preparou ali um estúdiozinho, um cantinho, né, com cobertor, já vi aluno fazendo isso, isso, se virou, deu um jeito de preparar ali um cantinho pra gravação, questão da acústica, né, e mesmo com tudo isso, mesmo às vezes um estúdio mesmo, o barulho de fora atrapalha, preparar um estúdio onde o barulho externo não entra, olha, tem que ser uma coisa assim, tem que ser o estúdio, é caro, é difícil, entendeu? Então, você que está iniciando, eu sei como é que é, tem essas dificuldades, os cachorros na rua latindo, quero, quero, moto passando, moto barulhenta, ônibus, caminhão do lixo, carro, movimento, às vezes os problemas são dentro de casa, e você às vezes fica, poxa vida, está difícil, às vezes é difícil mesmo, mas tranquilo, naquele momento, tem muito barulho, para, levanta, vai fazer outra coisa, vai lavar louça, vai ler um livro, vai dar uma olhada no YouTube, deixa passar o barulho, passou, tá? Dentro de casa, tem alguém na sua casa que não está valorizando o seu esforço, não acredita em você, às vezes a pessoa, dentro de casa, não acredita em você, porque você não tem o vozeirão de locutor, o vozeirão de locutora, e a pessoa pode dizer assim, isso aí é para quem tem vozeirão, e não é, não é, gravar comercial não é para quem tem vozeirão, isso aí é coisa antiga, do passado, né, é lógico, já faz um bom tempo que não é necessário ter vozeirão, o mais importante é a desenvoltura, a capacidade de pegar o texto e fazer a locução, interpretando bem, é isso, a voz, se é uma voz aveludada ou não, isso aí é outra coisa, se a pessoa tem, legal, mas se não tem, não tem problema também, entendeu? E às vezes a pessoa dentro de casa não reconhece o esforço, não valoriza, acha que você está perdendo tempo tentando uma coisa que não é para você, né, tem isso, mas só estou gravando para dizer que eu entendo a situação, às vezes é complicado, é difícil mesmo, mas se num momento, naquela hora ali não dá, para um pouco, vai fazer outra coisa, volta depois quando estiver tudo sossegado, tá bom? Às vezes acontece, é barulho mesmo, atrapalha, e nem sempre você vai ter o apoio de todo mundo para fazer qualquer coisa que você queira, né, É importante escutar os outros, saber a opinião dos outros, isso também faz parte, é importante, mas se você está firme num propósito, você tem que ouvir de repente um desaforinho e tocar o barco, siga em frente, tá bom? Um abraço para você, leia aqui a descrição desse vídeo, deixe seu comentário, como é que é com você? Como é que é com você aí? Você grava os seus áudios na sua casa? Você enfrenta muito esses problemas, barulho de fora? Como é que é? Muito carro passando? Caminhão do lixo? Como é que é aí? Conta para a gente, ou outras dificuldades que você tem, tá bom? Eu quero ler o seu comentário aqui, nesse vídeo. Um abraço, valeu, até a próxima. Um abraço, valeu, até a próxima.